A Organização Mundial de Saúde em 2014 lançou um manual que chama-se Manual de Implementação da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica. Então, baseado na lista que foi apresentada recentemente para vocês, existe agora também um manual sobre como implantar essa lista dentro da sua instituição. Ela ensina o passo a passo das três etapas e como administrar, como poder moldar de acordo com a realidade vivenciada. Ela é guiada por três princípios básicos. Simplicidade é o primeiro princípio. Então, de uma forma simples que ela seja aplicada em toda a realidade institucional, toda a parte de cirurgias. Ampla aplicabilidade para que ela possa ser aplicada em qualquer tipo de instituição, sendo ela pública, privada, com recursos, com poucos recursos. E o terceiro princípio é a possibilidade de mensuração para que ela possa te ajudar na elaboração de indicadores e você possa ver a melhoria de acordo com a utilização dela antes e após. Inicialmente, essa lista foi avaliada em oito locais piloto para observar a aplicabilidade, a simplicidade da mesma e os resultados positivos relacionados à segurança na parte cirúrgica. Então, o primeiro país que recebeu essa lista e que aplicou foi o Canadá, seguido dos Estados Unidos, Reino Unido, Jordânia, Índia, Filipinas, República Unida da Tanzânia e Nova Zelândia. Então, vejam vocês que essa lista foi aplicada em países que têm realidades diferentes, realidades socioeconômicas diferentes, para que eles pudessem tirar os melhores indicadores e entender qual é a função dessa lista, se ela realmente traria benefícios para o paciente, traria benefícios para a instituição e se ela poderia ser aplicada de uma forma simples em qualquer tipo de continente. E eu trouxe um estudo para vocês de 2016 que mostrou que a lista de verificação cirúrgica após a sua aplicação, ela trouxe redução na taxa de mortalidade. Sim, ela teve bons resultados. De 1,5% caiu para 0,8%. É pouco ainda? É, mas é uma mudança já, visto que toda essa implantação é muito recente e já teve bons resultados. Houve também redução na taxa de complicações pós-cirúrgicas de 11% para 7%, 3 pontos percentuais já é um bom número para pacientes que estão saindo com menos complicações de dentro da instituição. E isso, vale a pena lembrar que você diminui o custo assistencial, o tempo de internação, evitando gastos com complicações pós-operatórias que são totalmente evitáveis. E aí, então, oficialmente a lista foi lançada em 25 de julho de 2008, lá em Washington, nos Estados Unidos, para adoção e uso mundiais. A partir desse momento, ela passou a ser utilizada no mundo todo e conforme as instituições vão adotando essa modalidade de segurança. A lista, como eu disse antes, ela é dividida em três fases. A primeira fase é antes da indução anestésica, a segunda fase é antes da incisão cirúrgica e a terceira fase é antes do paciente sair da sala cirúrgica. Então, a partir do momento que ele entra dentro da sala de cirurgia, a lista começa a ser aplicada. E antes dele sair, ela tem que ter sido já totalmente finalizada e assinada. Vou explicar agora o passo a passo dessas três fases para vocês. O dado muito importante que eu trouxe aqui, até em letras garrafais, é que a condução da lista, ela deve ser realizada por uma única pessoa. Não é cada etapa utiliza uma pessoa, cada momento, cada pergunta é uma pessoa que responde, não. Uma única pessoa que vai ser denominada condutor da lista, ela pode ser tanto da equipe da enfermagem quanto da equipe médica, quaisquer um que estejam envolvidos ali dentro do ato cirúrgico, dentro daquela sala de cirurgia, podem assumir essa responsabilidade. Então, a pessoa responsável, o condutor, ele vai iniciar a aplicação da lista desde a primeira pergunta até a última da terceira fase e vai assinar. Então, uma única pessoa é responsável pelo preenchimento. Senão, pode dar divergências de respostas e de entendimento e assim o seu indicador vai ficar deficiente. Vamos iniciar então. A primeira fase é antes da indução anestésica. Nesse momento, essa etapa, ela requer a presença do anestesiologista e da equipe de enfermagem. E o condutor inicia revisando verbalmente com o próprio paciente, sempre que possível, quando ele está lúcido, quando ele é maior de idade, quando ele já se comunica bem, que a sua identificação tenha sido confirmada. Então, a primeira coisa é confirmar com o paciente o nome, os dados pessoais para que você saiba que você está com o paciente correto. A segunda parte é confirmar que o procedimento e o local da cirurgia estão corretos. Então, junto com o anestesista, você vai confirmar aquele procedimento e o local da cirurgia. Confirmar também o consentimento para a cirurgia e para a anestesia. Então, se o paciente assinou o consentimento, o paciente ou o familiar e a anestesia, qual é o tipo de anestesia que será utilizada, junto com o profissional responsável por ela. Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e a sua demarcação. Então, o paciente já chega dentro do centro cirúrgico com a área cirúrgica desenhada. Normalmente, esse desenho também, dentro dos manuais, eles explicam de forma clara. O desenho não é um X, não é um risco. Normalmente, o modelo padrão é um alvo, um círculo com um pontinho no meio para que você possa ver ali de forma correta a demarcação da área. Confirmar a conexão de um monitor multiparâmetros ao paciente e o seu correto funcionamento. Isso junto com o anestesista também, porque é um aparelho, um equipamento que ele precisa utilizar durante a cirurgia toda para verificar os parâmetros do paciente. E revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente, dificuldade nas vias aéreas, histórico de reação alérgica e se a verificação completa de segurança anestésica foi concluída. Então, se o paciente tem algum tipo de alergia, tem que estar relatado nesse momento dentro da lista e no prontuário. Se houver risco de perda sanguínea, a cirurgia for de um porte maior, você vai confirmar a presença de reserva sanguínea. Então, o paciente tem que estar com todos esses aspectos muito bem alinhados para que se possa iniciar a cirurgia em si. A segunda fase da lista, ela se trata de uma pausa cirúrgica que acontece antes da incisão cirúrgica. Nesse momento, a equipe faz uma pausa antes de começar a incisão cirúrgica para realizar esses passos a seguir. Então, a primeira coisa nesse momento é a apresentação de cada membro da equipe pelo nome função. Isso aqui pode gerar um certo desconforto, de repente, para o condutor da lista, porque às vezes aquela equipe, ela sempre trabalha junto, todos já se conhecem. Então, eles vão dizer assim, ah, mas eu preciso fazer isso, ah, todo mundo se conhece, é desnecessário. Mas é um procedimento padrão. Mesmo que a equipe já se conheça, pelo menos que elas confirmem um por um o seu nome e a sua função naquele momento. Então, é um protocolo padrão. Realmente, não vai tomar tanto tempo se todo mundo colaborar naquele momento e fizer o passo a passo de forma sincronizada. Nesse momento, também, a confirmação da realização da cirurgia correta no paciente correto, no sítio cirúrgico correto. Geralmente, quem responde isso é o próprio cirurgião. Então, ele vai falar qual é a cirurgia que ele vai realizar, o nome do paciente e qual é o sítio cirúrgico e o condutor da lista vai confirmar com os dados do prontuário. Existe também a revisão verbal, uns com os outros, dos elementos críticos de seus planos para a cirurgia, usando as questões da lista de verificação como guia. Então, se tiver alguma dificuldade, alguma situação que possa vir a acontecer, ela tem que estar relatada já no prontuário e na lista de verificação. Então, a lista tem algum passo a passo, alguns itens que você pode checar e anotar, assinalar e deixar claro ali que são elementos críticos dentro dessa cirurgia em questão. A confirmação da administração de antimicrobianos profiláticos nos últimos 60 minutos da incisão cirúrgica. Então, algumas cirurgias, elas têm necessidade de profilaxia antimicrobiana e isso tem que ser relatado no momento verbalmente. Normalmente, pelo anestesiologista, ele confirma, pode ser também pelo cirurgião e tem que estar anotado qual foi a medicação, que horas foi realizada, qual a dosagem e checado no prontuário também. Próximo passo é a confirmação da acessibilidade dos exames de imagem necessários. Então, se para aquela cirurgia é necessário o exame de imagem, o condutor vai perguntar para a equipe cirúrgica se os exames estão ali, se o cirurgião já visualizou todos, se precisa de mais alguma coisa, se está tudo ali disponível para que não seja necessário qualquer atitude de urgência no meio da cirurgia. E nós seguimos, então, para a terceira fase. Essa fase, ela acontece antes do paciente sair da sala de cirurgia. A equipe vai revisar em conjunto a cirurgia realizada através dos passos a seguir. Então, a primeira coisa, contagem das compressas e instrumentais. A conclusão dessa contagem, ela tem que ser de uma forma, feita de uma forma muito criteriosa. Contar tudo o que foi utilizado e se confere com a contagem inicial. A identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida com os dados necessários, nome do paciente, prontuário, qual é o tipo de amostra, de qual local foi retirado, data, e aí vai de acordo com o protocolo da instituição se vai precisar ou não de mais alguma informação. Revisão de qualquer funcionamento inadequado dos equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas. Então, de repente, algum fio, algum monitor, algum, algo dentro da cirurgia não funcionou da forma adequada ou deixou de funcionar durante a cirurgia, esse material já vai ter que ser separado, identificado e enviado para conserto, para manutenção e também tem que ser relatado isso dentro da lista de verificação segura. A revisão do plano de cuidado e as providências quanto à abordagem pós-operatória e da recuperação pós-anestésica antes da remoção do paciente da sala de cirurgia. Então, é muito importante identificar se o plano de cuidado para aquela cirurgia, se toda a abordagem pós-operatória, o momento que o paciente vai já sair da recuperação pós-anestésica para a enfermaria, para a UTI, seja para onde ele for, tem que ter uma revisão correta também se isso tudo está planificado, porque a equipe que vai receber o paciente lá fora do centro cirúrgico tem que saber o que aconteceu de forma correta ali dentro e quais os cuidados que são essenciais para a recuperação desse paciente. É muito importante que se solicite a pausa nas atividades dos profissionais para a realização de cada etapa dessa lista de verificação. Ela deve ser feita sempre em voz alta. Então, às vezes, os profissionais, eles não querem parar o que já estão fazendo para poder responder a lista, as perguntas da lista que são realizadas pelo condutor. E o importante é que o condutor, ele tome uma postura à frente dessas perguntas e diga que todos parem o que estão fazendo para que faça corretamente as etapas passo a passo. Não se deve deixar, como condutor, você tem que ter autoridade para pedir que os profissionais parem o que estão fazendo e não continuem fazendo, manipulando algum equipamento, algum instrumental ou até já iniciando a cirurgia e respondendo ao mesmo tempo as perguntas. Isso pode desviar a atenção e pode também trazer algum tipo de erro tanto na resposta quanto dentro do procedimento cirúrgico. É muito importante também registrar no prontuário que esse procedimento de verificação foi realizado e o nome dos profissionais que participaram. Então, tudo relatado em prontuário, quem é o condutor da lista, ela foi realizada, horário de realização e o nome dos profissionais que participaram dessas respostas dentro da verificação. Tchau! 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 Tchau!